Vamos lá, começando a jogar essa... Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Também eu Ah, que ela na boca Não deixe-los acolá-los. Qual é o seu plano, Qui-Gon? Quando a Federação Viceroy chegará, devemos nos convidá-los de deixar o sistema. Bom, eles concordam de deixar? Os Viceróis são fãs. O tempo vai ser curto. Mas ainda, se preparar para o próximo. Bem-vindo. Eu sou TC-14. É. É isso. Agora, na boca. Vai. Oh, coitadinho. Então, não se mexe? Ah, tá lá. Ah, coitadinho. Vem se mexeram. Agora aqui. Quero ligar o meu botão. Então, apanha. Vamos. Uh, está aqui. Vem se mexeram. Vem se mexeram. Bomba. Tá bem. Oh, está lá fora. Oh, está lá fora. Oh, está lá fora. Otário, mas... Uh, olha, olha. Oh, olha, olha. Olha, olha. Ah, bolo, meu. A porta está aberta. Vamos lá. A escolha é sua. Não me deixa, não me deixa, não me deixa. Não mexe. É, nem respiraste, atalho. Também já foi. Aqui, eu tirava para abrir. Ah não. Ah não. Não fixa aqui. Ah não. Coitadinho, onde tu vais ainda? Ah. Não dá porrada. Ui. Nesses gajos. Olha a outra. Não posso. Elas não podem ver de fora. Apanho um esticão. Deixa-me logo. Aqui. 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 Ah é para ser aqui um bicho. Igualzinho. Aqui. 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 Ah não. Um. Ei cotado. Ei cotado. Ei que estupidez. Um. 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 Ah. Um. Conversinha da treta. A palavra vai ser forte. Ainda, seja preparado para o inesperado. Bem-vindo. Eu sou o TC-14. Eu sou o servidor da Federação de Trades. Oh, oh, oh. Coitadinho. Armar-se. E já está tudo. Não estou fazendo nada. Bem queria deixar isto para o contado. Eu tenho que ir do outro lado. Aqui. É tudo. É bombinho. Já. Aqui. Não para. Não para. Sai da frente, Otário. Não para. Não para. Não para. Não para. Já foste. Agora já foste. Uhuuu. Morre tudo. Ai, ai, ai. Estás com pressa. Estás com pressa. Ainda fica a dizer com os amigos. Oh, oh, oh. Não vou. Não vou. Olha aqui outro Otário. Não vou tirar. Estás com pressa. Vai. Não vim, se calhar com olhar. Borrel. Sweet. Mas não dó. Até mesmo se cria prática. Estupidez. Olha aqui. Ah tá, saiu as pelotas. Toma. Uma pequinha. Uma pequinha de metal. Andalá, atrasado. Já é! Rápido, rápido, rápido. Ah, não vou aqui no meu morro. Vai aqui. Agora daqui, tenho que ir aqui para apanhar vida. Vamos ver. Já está. Oh, malta. Carabéns-se. Estás a ver? Uh, oi, 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 oi. O problema vai abrir daqui. Uh, peraí. Agora vai abrir daqui. Não vai? Não vai? Não vai abrir daqui. Não vai abrir daqui. Uh, oi, 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 oi. Bum, 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 bum. Já foste. Agora é para aqui. Abro lá essa bosta. Agora aqui tem boés. Boés não. Tem poucos. Ah, puxar essa bosta para baixo. Oh, tão sweet. Não vai abrir daqui. Ah, pode. Ah, tábio. Ah, tábio. Ah, tábio. Ah, tábio. Eeeeh, não tchau. Ah, tábio. Ah, tábio. O que é uma cena qualquer para andar a porrada, ou é apanhar a vida? O que é uma cena? Só para vir para aqui. Vamos encontrar um... Obi-Wan? Obi-Wan? O lagarto. Desenvolvido a transporte. O Sneaker Board 1 se reunirá no serviço. Próximo. Puxar a direita. Então... Puxar a direita. Puxar a direita. Puxar a direita. Ah, e olha. Vamos vir aqui para me voltar a dizer que é o seguinte. Vamos vir aqui para me voltar a dizer que é o seguinte. Isso mesmo. E agora? Ui. Ah, neste. Ah, posto. Corre, corre, corre. Acho que é para aqui. Não. Para lá contra. Ah, pois é. Estão ali com os três gás. É para aqui. Vou levar na boca. Não vale nada. Vai faltar aqui dois. Esses dois atários. Ah, tá. Não, 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 não. O que é que é para aqui? Nada. Ok. Então... Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Outro. Eu vou... O que você está em feio? Ah...